Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos ver mais uma reportagem da revista Oeste reagir juntos a essas notícias, né? Grande reviravolta, documento sendo liberado e agora a treta está no legislativo, gente. A bomba estourou lá dentro e vamos ver o que a imprensa vai fazer para inflamar ainda mais esse assunto, né? Porque a imprensa brasileira, claro, a imprensa de verdade como a revista Oeste vai inflamar mais esse assunto para que o parlamento possa agir depois dessas revelações aí que abalou o Brasil e o mundo afora está repercutindo tudo que está acontecendo aqui. Óbvio que isso acontece em outros países, mas não na força, na velocidade, na falta de vergonha, sei lá, na descaridade, que descaridade que está acontecendo aqui no Brasil, né pessoal? O trem aqui está à luz do dia. Vamos lá ver o vídeo, deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou nesta quinta-feira que Rodrigo Pacheco será lembrado como o presidente mais covarde da história do Congresso Nacional. A crítica de Ribeiro ocorreu depois da revelação de decisões do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, classificadas como censura pelo parlamento americano. E aí, Silvio, é uma publicação aí forte, né? Que tipo de legado aí deixa Rodrigo Pacheco à frente da presidência do Senado? Que tipo de legado? Bom, você me faz lembrar o Pacheco, a figura do Eça de Queiroz, né? O Pacheco e seu imenso talento. Está lá a fonte, é Correspondências Afradique Mendes. E aí, numa carta ao senhor Molineux, eles descrevem a figura do Pacheco, né? O Pacheco era um sujeito que não teve nenhuma ideia, não fez nenhum discurso, não presidiu nenhuma fundação. Mas a fama de que ele tinha um imenso talento se espalhou por todo o Algarve, nas boticas de Trás-os-Montes. Quem gosta de literatura pode acompanhar essa crônica de Queiroz. Todos acreditavam que ele era um sujeito superior, que servia para qualquer função parlamentar, foi ministro. Até que o Pacheco morre e as pessoas param para pensar qual era o imenso talento do Pacheco. E a resposta que eles chegam é que ela ficou guardada nas profundidades do ser dele e ninguém nunca descobriu, né? O Rodrigo Pacheco, alguém entendeu que ele tinha um imenso talento. Ele era um advogado lá em Minas Gerais, se tornou deputado federal pelo PMDB. Alguém entendeu que ele tinha um talento jurídico para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Depois foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, perdeu, ficou em terceiro lugar. Alguém achou que ele tinha talento para ser senador da República, ele foi senador da República. Não tem nenhum grande projeto, nunca teve nenhuma grande ideia, nunca fez nenhum grande discurso, nunca prestou nenhum grande serviço à nação. E preside o Senado da República. Qual é o problema? Se parasse por aí, se ele ficasse só no Pacheco como da obra de essa de Queiroz, tudo bem. Mas o problema é que hoje ele tem a responsabilidade de fazer alguma coisa, mas ele não vai fazer. Acho que esse é o seu imenso talento, ele não vai fazer nada. Bom, Silvio, sobre o que disse Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, sobre esse personagem, não do Eça de Queiroz, mas o nosso presidente aqui do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois desse comentário do Silvio, a gente tem que pegar o boné, cumprimentar o Silvio e sair de cena, porque é um comentário para ser emoldurado. É o que nós falamos sempre aqui, o Pacheco vai entrar para a história política do país como um dos personagens mais covardes que existem, sem a espinha dorsal de um político de expressão. E o pior, sem a espinha dorsal de um presidente do Senado, uma casa tão importante para a nossa República, já que é ali que as ferramentas constitucionais de freios e contrapesos são acionadas. E ele, nessa covardia histórica, colocou essas ferramentas todas lá no fundo da gaveta, fingiu absoluta amnésia em relação a elas e ignorou a Constituição, ignorou a casa, a cadeira em que ele está sentado ainda, ignorou o povo brasileiro, ignorou o devido processo legal, se ajoelhou ao sistema e mostrou exatamente isso, uma covardia, como a máxima aristotélica diz que a primeira de todas as virtudes é a coragem, que sem a coragem nenhuma virtude ela consegue se manter de pé. E parece que por mais que ainda exista alguma virtude no político Pacheco, eu não acredito que tenha, mas sem a coragem ele não existe. Eu só espero que o meu querido Estado, Minas Gerais, não coloque, tire o Pacheco da vida pública e que ele não se eleja nem síndico do próprio prédio. Olha só, pessoal, aqui no chat, lá, que o governo Lula recolocou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na liberação de emendas parlamentares. A medida deve intensificar o desgaste do governo com a Câmara e o presidente da Casa, Arthur Lira, que acusa a Padilha de não cumprir acordos firmados com parlamentares. Lira tem criticado a condução da articulação política do governo e a dificuldade no processo de liberação de emendas aos congressistas. Aliados do deputado classificaram a portaria, que obriga os ministérios a informarem a secretaria comandada por Padilha a respeito das indicações de emendas parlamentares como uma forma de fortalecer o ministro em um momento de tensão. Além disso, na avaliação desses parlamentares, a medida pode ser usada para travar a distribuição de emendas de parlamentares que entram na mira do Palácio do Planalto. E tudo isso, Piotr, em ano eleitoral. Teremos eleições municipais aí esse ano. Só para a gente recapitular, na semana passada, Arthur Lira chamou Alexandre Padilha de desafeto pessoal e de incompetente. Depois desse episódio aí, o atrito já se tornou público, digamos assim, porque era na seara dos bastidores ali, depois desse episódio, o Lula dobra a aposta e diz que Padilha vai ficar no cargo só por teimosia. E isso acabou acirrando ainda mais os ânimos de Arthur Lira, que inclusive diz que vai desengavetar alguns pedidos de CPI. na Câmara dos Deputados. E agora, mais essa iniciativa, mais esse gesto de recolocar, trazer o ministro das Relações Institucionais para liberar as emendas parlamentares. Ou seja, Alexandre Padilha está com a chave do cofre. Paula, sabe o que me chama a atenção? Vamos lembrar do Lula na época do impeachment, ou que resultou no impeachment da Dilma Rousseff. O Lula era um Lula negociador, ainda tinha uma preocupação de negociação. Porque essa coisa de ficar dobrando a aposta com o Congresso... Bom, a Dilma sabe o que termina, como termina. Sem contar, obviamente, a tragédia econômica que estávamos vivendo naquele momento. Que, se a gente olhar para as medidas econômicas do atual governo, endividamento e tudo mais, o governo Lula conseguiu ser pior do que a Dilma no endividamento divulgado recentemente. Pensa bem no que é isso. Mas o que o Lula está fazendo aqui é declaração de guerra. Porque o Padilha, ele, inclusive, indicou um deputado do próprio PT para ser este ministro, para ser este negociador do governo com o Congresso Nacional. O Padilha tem problemas dentro do próprio PT. O Silvio fala isso com muita frequência aqui. Parlamentares do PT têm esse problema. Agora, se Lula foi, obviamente, para a guerra, é porque agora esses parlamentares, por exemplo, ligados à Lira, teriam que conversar com o Padilha, passando, obviamente, por cima, ou passando ao largo de Lira. A questão é, vamos ver até onde haverá fidelidade de um lado e de outro. O momento é que o governo não está tão forte assim para poder exigir e achar que os parlamentares, apenas por uma emenda aqui ou ali, vão ceder. levando-se em conta que o discurso anti-governo hoje reverbera na urna. E, parlamentar, nesse momento, o deputado que vai ser candidato a prefeito, que vai apoiar o prefeito, basta ver, por exemplo, o fenômeno que é Jair Bolsonaro andando pelas cidades brasileiras. O discurso já basta. A questão da emenda talvez possa ter um efeito na reeleição dele, a deputado, que é daqui a dois anos só. Então, vai demorar muito mais tempo. O gesto é perigoso. É bem perigoso. E interessante que chama a atenção que não é muito o perfil do Lula esse tipo de coisa. O Lula sempre foi um conciliador. Porque está indo, obviamente, digamos, para a guerra, a gente pode lembrar que a Jean já disse que ela é articuladora agora do governo. E ela não gosta do centrão. Muito bem. Então, talvez tenha sido uma ideia da primeira-dama. Pode estar na cota da Jean. O Senado deu uma goleada nos traficantes, nos viciados e talvez até no Supremo. Sabe quanto foi? Tem 81 senadores. Deu 52 a 9. Aliás, primeira votação, 53 a 9. Depois teve uma segunda votação, 52 a 9. Alguém lá que precisava sair e viu que estava ganho. Ou seja, estavam presentes lá 61 senadores. Faltaram 20. Eu acho terrível isso. Faltar 20 senadores faltando numa votação de emenda à Constituição. Que vergonha os senadores que faltaram. Que vergonha. Vergonhoso? Porque vocês não representaram bem os seus Estados. A menos que tivessem um problema sério de força maior. Era uma votação sobre drogas. Sobre criminalizar ou não o porte de drogas. Aquela história. Ah, não. Coitadinho do viciado. Ele está transportando só para uso dele. Não. Ele está sustentando o tráfico. O traficante, o contrabandista, o que compra droga no exterior, depois pega o dinheiro e compra a arma. Está sustentando. Porque de onde é que vem o dinheiro? Do traficante, dos grandes, das grandes organizações criminosas. De quem usa droga. E é para evitar isso que está se fechando o cerco. 53 a 9, 52 a 9, agora foi para a Câmara dos Deputados. Como é uma emenda constitucional, tem que ser votado duas vezes, em dois turnos, em cada casa. Vai acrescentar um inciso, não sei se é no 90, 99, um inciso no artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais. Dizendo que é crime a posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecente e drogas afins. Por quê? Porque no Supremo estava se decidindo assim, olha, se transportar 30 gramas, 50 gramas, 60 gramas de maconha, não tem problema. O Supremo não é legislador. O legislador é o Congresso Nacional que está fazendo isso. E a votação estava 5 a 3, ganhando, digamos, a droga. Ganhando a não criminalização do portador da droga, do que sustenta o crime. Só para vocês saberem, votos contra a droga, Zanin, Mendonça e Cunha Lima. E Cássio Lunes Marques. A favor, seguindo Gilmar Mendes, que foi o relator, já votaram Fachin, Barroso, Moraes e lá atrás Rosa Weber já tinha votado. Toffoli pediu vistas, talvez para esperar resultado do Congresso. Não votaram, então, Toffoli, Carmem Lúcia e Fux. Eu até acho que Carmem Lúcia e Fux votariam, dariam 5 votos no mínimo, quer dizer, no mínimo. Dariam o 4º e o 5º voto, junto com Cássio, com André e com Zanin. Mas o ideal agora é o Supremo parar, porque um poder mais alto se levantou. O poder legislativo é mais alto. É o primeiro dos poderes. É o poder que recebe mandato direto do povo para fazer leis. Agora vai para a Câmara. E, por fim, queria falar do... O presidente Lula fez uma homenagem ao MST, lançou um programa chamado A Terra da Gente. e festejou. Estava todo mundo de vermelho lá. Houve sessão também na Assembleia Legislativa de São Paulo, da esquerda, homenageando o MST. E é bom lembrar que no artigo 5º da Constituição está garantido o direito de propriedade. Duas vezes. No CAPUT, junto com o direito à vida, e lá no inciso 22, se não me engano. Inciso 22, isso mesmo. Garantido o direito de propriedade. E, no entanto, nesse abril vermelho, já houve em 11 estados invasões. 25 invasões. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje senadora, disse que no dia de ontem, dia da luta pela reforma agrária, teve sete invasões. É bom a gente pensar nisso. A lei está lá garantindo o direito de propriedade. Isso é básico. Faz parte da liberdade. A liberdade de prosperar e ter coisas de sua propriedade. A menos que o regime seja comunista. Aí a propriedade é do Estado. E Lisboa, Alexandre... Bom, pessoal, é isso aí, né? Vamos ver o que vai dar o término de toda essa reviravolta. Uma hora o Pacheco vai ter que fazer alguma coisa. Uma hora ele vai ter que fazer algo. Vai ter que abrir. Vai ter que tirar a bunda dos pedidos de impeachment. Porque essas provas aí já seriam mais do que necessário para que ele acatasse. só que ele só vai acatar se a ordem vim do sistema, né? Infelizmente, é assim que funciona. Se a ordem vim direto do sistema, ele vai acatar o pedido lá. Caso contrário, a gente vai ver esse cozinhamento aí das coisas. E aí? Segundo o ministro... Ah, não, né? Ele falou que vai ele liberar as contas. Mas, segundo ele, isso aí já era um motivo para ele fazer o que ele disse que ia fazer, né? Fechar a plataforma aqui no Brasil. Se ele não fechar depois dessa aí, aí ele vai vai tomar. Porque aí as pessoas vão começar a entender, como Paulo Figueiredo disse ontem, né? Que ele também sangra e vai começar a partir para cima. Eu acredito que vai chegar um momento que essa situação vai se tornar insustentável até para o governo e para o bem de todos, né? No governo, é óbvio, né? Que eles querem o bem deles. Vai ter que acabar exorando aí o Todo-Poderoso ou esse Todo-Poderoso vai voltar ao normal, né? Vai ter que voltar ao país à normalidade. Vamos ver até onde vai o descaso aí com o povo brasileiro. Rapaz, esses documentos aí escancarou, né, gente? Escancarou. caberia agora Pacheco, Lira a não ficar desviando o foco que agora o Lira está desviando o foco. Estão fingindo uma treta com o governo. Para mim é isso, tá, gente? Para mim não passa de fingir uma treta com o governo para desviar o foco, para dizer olha, está tendo uma treta, está isso, está aquilo. Mas na verdade é só um desvio de foco, vamos fingir aqui que nós estamos brigando, vamos fingir que você está contra mim, eu fingo que estou contra você, para no final das contas o povo achar que tendo treta aqui a gente volta à normalidade depois de novo, né? Eu acredito realmente que é tudo é um teatro aí entre esse pessoal. Vamos ler alguma coisinha aqui? Maduro rebate sanções dos Estados Unidos e diz que Venezuela ela não depende de ninguém. Piada, né? Piada. O que o povo está fazendo aqui? Por que esse povo está aqui muito aqui no Brasil? Ele pode não depender, né? Ele pode não depender. A pedra está na mão dele. Mas e o povo? O povo que perece. o povo depende, sim. O povo dependeria disso. Eu tenho medo é disso aqui, ó. Aí o Brasil sofrer alguma sanção e o Barbudinho falar que o Brasil não depende de ninguém. Aí o negócio vai ficar complicado. Aí as coisas estreitam, né? vídeo estamos perto de uma ditadura de Jair Bolsonaro em convocação para ato no Rio perto? Perto? Advogados de Rondônia, né? Foram investigados ilegalmente pela própria OAB e presidente da comissão de prerrogativas desabafo abre aspas tempos obscuros de exceção. Perto? Perto não, né? Estamos longe de estar perto. Já estamos é é muito dentro. Prefeito da direita prefeita da direita reage a livro ideológico e joga todos no lixo. Polícia Federal investiga desvio de emendas em prefeitura de irmã de ministro de Lula. Polícia Federal o cara é gente isso aqui é certeza que ia achar, tá? Isso aqui é certeza e isso é o que acha, né? E o que não acha? É muito desvio nesse negócio aí. O problema é que muita coisa não é achada muita coisa fica aí na escura, né? Igual aqui em Cuiabá o cara do paletó que lá foi o vídeo que mostrou e os vídeos que às vezes que não mostrou o vídeo. Lá foi uma vezinha lá que tinha o vídeo às vezes que não tinha o vídeo aí rolou a torta e a direita, né?